Música Música Cuidado, não falam de rir. Acabem com ela. Todos vocês, foco nas novas máquinas. Música 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 Priorizar a entidade. Música 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 Valeu pela ajuda, pela vontade da deusa. Impressionante. Nunca vi tantas máquinas juntas. Acabem com elas que nem. Amém. Acabamos com elas. Cuidado, trouxeram reforços. Não deixem que elas acerquem a gente. Não deixem que elas acerquem a gente. Priorizar a entidade. Mais um. Pode vir, então. Não deixem que elas acerquem. Não deixem que elas acerquem. Não deixem que elas acerquem. Com o tempo que ainda resta... Essa foi a última! Vamos lá! O caminho está livre. O Heraldo da Morte caiu. A batalha é nossa. Ameaça ao sistema, iminente. Sou mais do que uma ameaça. Controle principal armado. Para ativar, informe nome e nível. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Eliminando o protocolo de extinção. O Heraldo da Morte. 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 Ok, Gaia, me desculpe por isso. Onde eu parei? Você contava uma história. Isso. É, então, como eu dizia, era um kit de eletrônica para crianças, mas eu alterei a fiação com uma bateria de carro e uma placa solar, e aí a grama pegou fogo. E também um pinheiro enorme que tinha ali perto. Devia ter, sei lá, uns 100 anos. Pergunta, qual era a sua idade? Seis. Minha mãe chegou, ainda bem, aí ela chamou os bombeiros e depois ela me levou até o gramado e mostrou os filhotes de pássaros mortos, porque tinha ninhos no pinheiro. Pergunta, o que você sentiu? Não sei bem. Eu me lembro de gritar, eu não me importo. E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e falou. Pergunta, o que ela disse? Que eu precisava me importar. Ela disse, Elizabeth, não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro para fazer a diferença, para servir a vida, não a morte. Sempre conta histórias da sua mãe, mas você não teve filhos. Eu nunca tive tempo. Acho que foi melhor assim. Se tivesse tido uma filha, Elizabeth, o que você teria desejado a ela? Eu acho que eu iria querer que ela fosse curiosa. Voluntariosa, imbatível, eu diria. Mas com compaixão suficiente para curar o mundo. Só um pouquinho. Bom, acho que por hoje é só a Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elizabeth. Obrigada. Nos falamos amanhã. Amém. Amém.